Agora curtir um pouquinho do Chaves Kart É isso galera, se gostar, se inscreva aí e deixe seu like, tá bom? Vamos lá! No Castelo da Puxa do 71 Mas não vão me bater, hein? Que choque! Saiu da frente! Que choque! Mas... Tenho mais cuidado! Vai fora! Passou o que? Caralho! É você e a sua mamãe! E deixa passar! Vai! Por que tá me passando? Já vou pra segunda volta! Já vou pra segunda volta! Pau! Pau! Não me deixe pra trás! Perdi aí, hein? Pau! 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 Muito obrigado! Pau! Deixa passar! Terceira volta! Cheguei! Deixa! Nossa, tá muito mais difícil ainda agora. Saiba, Frenkie! Woohoo! Abasculation! Yeah! Vou! Vão fazendo! Deixa-me passar! Não sei por que eu sempre perco. É, muito bacana. Você sabe! Yeah! Ui! Ui!